Música Olha o céu azul tão lindo e estrelas a brilhar Fecho os olhos e imagino e começo a sonhar Como é lindo este lugar que eu posso admirar Uma história real agora vai começar Tudo foi feito pra mim por amor Um sonho que se tornou real pelo Criador Sou a mais bela obra de suas mãos Princesa eu sou e sempre serei Ser princesa é muito mais que vestidos e um trono real Ser princesa é sonhar com o céu O mais lindo lugar A história começa em seu coração A ser verdade é só acreditar Que a verdadeira realeza é o céu E Jesus é o rei que veio salvar Tudo foi feito pra mim por amor Um sonho que se tornou real pelo Criador Sua mais bela obra de suas mãos Princesa eu sou e sempre serei Se Deus é meu rei Princesa eu sempre serei Se Deus é meu rei Se Deus é meu rei Princesa eu sempre serei Tudo foi feito pra mim por amor O sonho que se tornou real O sonho que se tornou real pelo Criador Sua mais bela obra de suas mãos Princesa eu sou e sempre serei 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 Amém 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 Amém